Com certeza eu sou suspeita pra falar desses tons, os tons rosados. Olha a perfeição desse look. Eu acredito que os tons rosados, eles trazem feminilidade pra nossa proposta. E olha essa blusa, gente, que perfeição. Eu adorei o recorte dela, um recorte todo estratégico pra valorizar o nosso corpo. As listras também são atemporais, não saem de moda. E eu gostei muito da coordenação dos tons. Vem um verde, vem um nude, vem também um fúcsia. Tons que estão super em alta. E olha como ficou lindo com a calça rosê, gente. Uma proposta pra lá de elegante diferenciada. Eu vou mostrar pra vocês o comprimento da blusa pra quem já não gosta de marcar tanto a cintura. Olha o comprimento dessa peça. Lindíssima. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.